Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal rapaziada, mais um vídeo na mata aí Bora dar uma volta hoje aí galera, ver se eu consigo estar mostrando alguma coisa aí pra vocês Já tô aqui na mata aqui, próximo aqui do açude né, como vocês podem ver galera Tem uma lagoazinha aqui atrás ó, aqui onde muita juriti, ciricora, lambu, pé roxa, pé vermelho né Entre outros aí, vem beber aqui galera, nessa lagoazinha, infelizmente ela acabou secando Vou já mostrar pra vocês, mas nesse horário aqui galera, a gente vê muita coisa ainda né Juriti e lambu né, como eu falei pra vocês Algum tejo também né rapaziada, algum teio aí Bora torcer que hoje a gente consiga estar mostrando alguma coisa pra vocês Essa volta aí na mata aí hein galera, bora torcer aí que hoje dê certo E eu conseguir estar mostrando aí, registrando aí em algum momento, em algum animal aí pra vocês hein Os cachorros vieram mais eu rapaziada, todos os três, já tão dando uma volta por aí Se eles encontrar alguma coisa, eu vou estar mostrando pra vocês E se caso eu conseguir pegar alguma coisa, eu vou estar mostrando bem de pertinho Fazendo essa altura aí posteriormente com certeza hein rapaziada Então acompanha o videozão aí, só volta na mata aí galera Pra ver o que vai dar aí hein Bora, cuida rapaziada, bora cair na mata Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, vem fazer parte da família mais precisa E mais Snipe do Brasil que agradece mais, tamo junto Então agradeço aí rapaziada pelo apoio e a participação de todos vocês aqui no canal Pela inscrição, pelo compartilhamento aí, pelos comentários também, é nóis E é isso aí galera, vou mostrar pra vocês aqui ó Rapaziada ó, a lagoazinha aí acabou secando aí ó, como vocês podem ver Ela fica mais ou menos até essa época do ano com água, depois disso ela acaba secando Agora só quando chover, novamente aí, ela vai encher de novo né rapaziada E geralmente quando ela tá cheia, é mais fácil de você encontrar várias espécies de animais diferentes bebendo E se alimentando aqui, próximo aqui da lagoazinha aí, como vocês podem ver Eu acabei encontrando alguns vestígios de peba né, e de tatu também Vários vestígios dele, que ele mora aqui mesmo, aqui na região aqui ó Só virar a câmera aqui um pouquinho Olha aí rapaziada, o pebazinha andou bem cedo aqui, durante a manhã Andou forçando aqui ó Vocês podem ver procurando comida ó Ali ó Mostrar pra vocês aqui ó Em vários locais aqui, ele andou procurando alimento aqui ó E possivelmente galera, que seja a casa dele aqui ó Ele andou cavando aqui também galera, vocês podem ver ó E eu acho galera, que ele tá morando bem aqui ó Mostrar pra vocês aí ó Eu acho que ele tá morando aqui, porque aqui tem muita pisada dele galera, tá vendo ó Esses rastros que vocês estão vendo na areia É ele entrando e saindo aí da casa dele ali ó Mostrar pra vocês aqui a casa dele galera Fumaça, tá até olhando aí galera Pode ser que o pebaz esteja morando aqui rapaziada, só hipótese né, não é certeza mas Tem vários rastros dele por aqui ó Aqui também galera, tem outro ó Tem vários rastros dele aqui também na areia, tá vendo ó Aqui onde a cauda dele passou galera ó Já foi hoje ó Aí agora a tarde Possivelmente pode ter sido agora a tarde já galera ó A marca do pezinho dele aqui galera, vou mostrar pra vocês ó Aí ó Aqui foi o pé dele galera, tá vendo ó O pézinho dele aí ó Parece que ele mora aqui mesmo né rapaziada E como vocês viram aí galera, parece que ele mora ali mesmo Mas eu vou procurar aqui mais algumas possíveis moradias dele né Por que que eu tô procurando rapaziada? Que é pra me mostrar pra vocês Pra ver se a gente tem a sorte de tá vendo aí O pébazinho aí, tá mostrando pra vocês aqui no canal Não é tão fácil assim, mas bora ver se eu encontro aqui Outras moradias dele né Ou possíveis moradias Dele aqui nessa regiãozinha aqui Nessa mata aqui né galera Eu tô próximo do rio aqui galera E onde tem rios, tem muita areia E é o local ideal pro pebo né E o tatu ali, fazer suas moradias É um local muito fácil aí de escavar né Porque a areia é solta né rapaziada Eu já encontrei aqui galera, outra casa dele aqui ó Vou mostrar pra vocês ó Olha aí rapaziada Mais uma moradia de pebo ó Como vocês podem ver galera ó E parece que ele também tá morando aqui mesmo galera Ó, um rastrozinho dele aqui ó Tem mais ali galera ó Esse daqui é bem grande galera Pelo visto aí ó Tem rastro dele lá galera ó Tá vendo ó Rastrozinho dele Tem outro lá em cima galera Depois a gente vai lá olhar E é isso aí rapaziada Tô aqui na grota agora Ó, tem uma moradinha de um ali galera ó Mais uma ali Bora ver se a gente encontra mais algumas aí Pra ter certeza que ele tá morando Aqui né galera ó Vou mostrar pra vocês aqui É um local aqui galera Que tem muita folha ó Tem que ter muito cuidado aqui onde passa Porque pode ter cobra também Por isso que é ideal andar de bota né galera E encontrar aqui rapaziada Mais uma moradia aqui né 100% aí de certeza que ele mora Aqui na grota mesmo do rio Mostrar pra vocês aqui ó Essa daqui é a moradia dele galera ó A maior de todas Parece que ele saiu daqui já hoje ó Aqui os rastrozinho dele galera ó Só pra vocês verem ó Essa daqui é uma toca bem grande ó Rapaziada eu tô esperando aqui agora galera Os cachorros acabaram de latir aqui Bem próximo de mim Eu vou esperar eles latir de novo Que eu tô achando que eles encontraram alguma coisa E possivelmente pode ser esse pebozinho aí Que tá andando E se realmente for ele mesmo rapaziada Eu vou tá pegando ele Vou tá mostrando pra vocês E fazendo a soltura depois hein Mais uma vez lembrando Só pra mostrar mesmo E fazer a soltura Certo rapaziada Bora ver se vocês vão latir de novo Vocês vão encontrar ele Geralmente ele se esconde galera Ele entra na toca dele E não sai mais Mas vamos torcer aí Que ele esteja pro lado de fora ainda Pra gente conseguir mostrar pra vocês Aqui no vídeo aí hein Bom rapaziada Até agora Eu não vi muita coisa aí galera Galera ó Achei a morada do bruto Rapaziada ó A rareza do bicho galera ó Aí a rareza dele aí ó Aí por ali ó Aí aqui por baixo galera ó Tá vendo ali ó A rareza dele ó Achei que é limpo ó Aqui a outra aqui ó O cachorro tá sentindo aí A outra ó Ali o outro ali ó Moradas onde um tatu Ia pra ser grande Viu rapaziada Aqui é morada mesmo Aqui galera ó Chega tá queimado ó Tem que passar ó Tatu medonho Eu vou descer ali Pra ver se tem outra morada Ali tem um buraco ali galera Acabei de achar aí galera Aqui é pra ser um tatu grande Tatuasa branca Viu rapaziada Ali é a rareza dele galera ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Aí ó Tá vendo? Ele tá limpa galera ó A rareza do bicho Bom rapaziada Infelizmente aí Não encontramos muita coisa Pra tá mostrando pra vocês Mas é assim mesmo galera Mas pelo menos encontramos aí A moradia de um peba né galera Depois eu vou tá trazendo o celular galera E vou deixar ele lá Pra ver se a gente consegue capturar algumas imagens Desse pebazinho aí certo Depois eu vou tá vindo também mais cedo né Pra ver se a gente consegue tá vendo ele andando E eu conseguir mostrar pra vocês de pertinho E espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí Se você gostou do vídeo deixa o like Se você gostou de ver sua volta na mata aí Conhecer um pouco da área aí Pra gente saber o que que tá andando por aqui né rapaziada Pra tá mostrando nos outros vídeos aí pra vocês Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal Comenta alguma coisa E a nós tamo junto Aquele abraço E até o próximo vídeo aqui do canal Valeu